Olha esse moleque que gênio. Ele quer que a menina descubra onde tá a bolinha. Mas o copo é transparente. Calma, nunca aguenta. Eita, Toma. Mas todo mundo tá vendo. Não, a menina não tá vendo, pô. Mas é a menina da copa, é que tu comei. Você nunca brincou disso, não? Onde tá a bolinha? Vamos lá. Até o Dian Ribeiro de Ponta Grossa sabe isso. Encrenca neste domingo, às oito da noite. Tchau.